Salve rapaziada, promessa total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, já estamos começando com o vlog rapaziada E hoje a gente está trazendo mais um assunto aqui mano, que eu acho que muitos de vocês tem dúvida Muitos de vocês aí, fica se perguntando até hoje né, mano até agora aí, o porquê eu não rebaixei o polo ainda né mano Desisti de rebaixar o polo, vou estar trocando mais ideia com vocês aí mano, e vamos acompanhando rapaziada O que acontece também, a gente está em busca do técnico para arrumar meu PC mano, tá ligado? Meu PC está aqui atrás aqui ó, deixei num técnico, e ele falou que é a parte do slot de memória, está aqui atrás aqui o PCzinho E a gente vai estar indo numa assistência mais especializada para deixar, o cara não conseguiu arrumar Mas agradeço aí pela atenção que foi lá, que deu para a gente né Mas vamos estar indo para outra assistência técnica aí, para estar, ver se a gente consegue resolver cara, esse problema aí do PC Vou estar indo lá para o centro E hoje é sabadão cara, fecha tudo quase, tudo meio dia Então a gente vai ter que acelerar aí mano, vai ter que arrepiar, para chegar lá logo Então bora lá, vamos falar um assunto aí Desistir de rebaixar o polo sedã Vou falar para vocês que eu desisti mesmo de rebaixar ele Só que Pode vir embaixo logo logo, em breve né, não sei O que vai acontecer Mas eu pretendo sim, a hora que a suspensão ali Não tiver muito boa mesmo, for trocar Eu acho que eu posso migrar para uma suspensão a rosca aí, vamos ver Mas eu não estou com o pensamento de rebaixar ele ainda não rapaziada Falar para vocês Eu quero É que eu curto acelerar também né rapaziada Vocês podem ver que eu estou fazendo todo o projeto de performance no carro né Na parte de escape Nessas coisas aí, a parte de cabeçote, a parte de motor ali, upgrade de performance Então eu gosto de acelerar cara Então um carro muito baixo para mim Já não ia virar cara Sobre a roda, acho que muitas pessoas já vem me criticar aí Falando, ô louco cara Em vários vídeos você falou, nossa olha esse Jaguar que louco Em vários vídeos aí você falou que ia colocar a roda, que ia baixar o carro Até agora nada, você só fica falando Rapaziada, para falar a verdade para vocês Nem todo sonho que a gente tem né A gente consegue realizar né velho A gente luta para tentar realizar Mas nem todos a gente consegue né mano A gente não ganha muito dinheiro entendeu Então acaba Acaba aí atrasando alguns projetos né mano Falta uma hora hein rapaziada Se eu tivesse um ônibus você acha que já não estava do jeito que eu sempre sonhei Mas está do jeito que eu queria O carro está do jeitinho que eu sonhei Do jeitinho que eu queria deixar Mas agora nessa parte de rebaixar, de colocar a roda aí Eu queria sim Mas isso aí envolve um dinheiro né cara A gente não está com dinheiro ainda Bom para estar mexendo nessas coisas Porque vocês sabem que tudo subiu mano Tudo subiu rapaziada Nossa você é louco Está muito caro as coisas mano Então Acaba que a gente tem outras metas aí Os focos entendeu Mas não é que eu desisti dos projetos não Vai vir muito projeto aí no canal Inclusive aí eu estou gastando dinheiro Correndo atrás do técnico Arrumar meu PC cara Que deu pau aí Vamos estar indo em uma assistência aí Mais especializada Para estar deixando lá Para estar vendo o que eles falam Tomara que arruma aí cara Nossa Não veja a hora rapaziada Não veja a hora de arrumar esse PC Está me dando muita dor de cabeça cara Correr atrás de técnico Com esses bagulho Estou gastando maior dinheiro com o petróleo Leva ali um Aí fica três dias ali lá Aí leva no outro Fica mais dois Nossa cara Está osso hein Fala para vocês Tá indo lá levar o PC Esse capizão está estourando tudo É rapaziada A gente vai ter que costurar o trânsito Não vai ter jeito não Estou atrasado Lá fecha meio dia Pensa Já já está fechando as portas Vamos desse lado Ah não Vamos desse lado aqui Que o trânsito está desviando Lá na frente Lá Amara que arrume rapaziada Nossa cara Já é hora de arrumar o carro O PC Para ficar bom Por isso que eu estou atrasando os vídeos um pouco Mas não é que eu desisti não rapaziada Estou a milhão aí Mas PCzinho O notebook lá demora para caramba Para renderizar vídeo Então acaba ficando meio desanimado Para postar Tá ligado Esse viaduto aqui Sempre fica arrumando Toda vez que nós passamos aqui Tem que desviar Para ficar Mas é isso aí mesmo Agora que dê tempo aí De a gente chegar lá Há tempo né Vamos meu filho Nossa Tomara que arrume cara Estou precisando do PC demais Então é Muitos vão falar Mas qual que é a suspensão Você rebaixaria seu polo aí Eu acho que eu rebaixaria Na fixa Na fixa não Na rosca rapaziada A fixa é meio ruim Porque Mano Você rebaixa lá um tanto Depois você não consegue erguer Para fazer alguma viagem Para fazer alguma coisa E a rosca já tem a sua opção De você estar erguendo Deixando ele um pouco mais alto Deixando ele baixo Entendeu Tem como regular Então aí já ajuda demais Cara A suspensão a ar também é boa Só que você tem que pegar Uma de marca E uma marca boa também Porque acaba dando muito problema Essa parte de Suspensão a ar Mas Para quem quer investir um dinheiro Nessa Nessa suspensão Na suspensão Vale a pena colocar a rosca Ou a ar Fixa é meio complicado Cara Porque dependendo Do tanto que você rebaixa Depois você enjoa Entendeu Mas se você quer fazer uma mudança Você tem que fazer as Fazer as torres lá Tudo de novo Mano Fazer os bagulhos Tudo de novo Nossa Dor de cabeça de novo Mas Vamos lá para a oficina Né cara Cara Eu não gosto de pegar Essa avenida aqui Que é muito movimentada Tá ligado Ela é muito movimentada E acaba Acaba acontecendo Muito acidente Aqui nessa via De semana Então Horário de pico É tudo Travado Essa avenida Aqui Eu tenho que ficar esperto Direto tem acidente Aqui Tamo quase perto Da assistência técnica Lá Assistência técnica Aqui na minha sítio Chama Bauru Bauru Info Né A gente vai estar deixando A PC lá Vamos ver se eles fazem A manutenção primeiro Né mano A gente vai ter que descer Lá Perguntar Vai ter todo aquele P.O. ainda Nossa Olha cara Não gosto de ficar Correndo atrás Essas coisas não Mano As coisas quebram Assim Ninguém arruma Eles tem que ficar Pra cá Pra lá Mas tá bom Bolinha que eu tô Precisando lavar Ele dá uma talenta Aqui dentro Caiu óleo Ali no tapete Mano A hora que eu chegar Em casa Eu vou dar uma lavada Nele Mas é assim mesmo Abadeira Olha como que é Essa via Aqui ó Bem perigosa Mano Você tem que ficar Olhando se vem Meu torqueiro Se vem Esse tipo de carro Mano Tá ligado Nossa parou tudo O trânsito aqui Mano Caramba A próxima Eu vou ter que descer Mas é isso aí Rapaziada Então vamos buscar Do PC Pra arrumar o PC Pra gente começar A estralar os vídeos Então estralhe no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha Mano Logo logo aí Vai vir muito projeto Aí pro carro Moro Então é nóis Fui mesmo Eu vou ter que descer Eu vou ter que descer Eu vou ter que descer